Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do André Mantovani TV, esse canal que você faz parte, que você ajuda a comunidade a crescer com a sua audiência, com a sua participação, com o seu respeito, com o seu carinho. Se você ainda não é assinante do canal, se inscreva, clique no sininho, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta e que você ama. De repente você pode iluminar outras vidas com essa sabedoria que a gente compartilha aqui. Quero começar o vídeo de hoje trazendo a nossa frase da semana. E esse pensamento eu acho que é uma coisa que a gente fala muito, mas muitas vezes não faz. Olha que interessante. Toma para você o conselho que dá para os outros. Será que tudo aquilo que você fala para os outros fazerem, você faz? Será que tudo aquilo que você diz que é legal, que é bacana, que é maravilhoso, que é o ideal, você faz? Porque, do contrário, você vai estar sendo uma pessoa hipócrita. O hipócrita é assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E se a gente quer ser exemplo, quer ser mudança no mundo, mais do que dizer, a gente tem que agir. São nossas ações que fazem a diferença no mundo. Há muitos anos atrás eu ouvi de uma pessoa que eu gosto muito, de um mestre muito querido, que dizia assim, quando você morrer, as pessoas vão falar de você não pelo que você disse, mas pelo que você fez. Então as atitudes são mais importantes do que as palavras. E se você é uma pessoa que gosta de dizer as coisas para os outros, aconselhar as pessoas, dizer o que as pessoas deveriam fazer, primeiro preste atenção para você não estar julgando. Julgamento é péssimo. E segundo, será que as suas atitudes condizem com aquilo que você realmente expressa, diz e propaga? Acho que é uma mensagem bem legal, bem interessante, para a gente levar não só para o vídeo dessa semana, mas para a gente levar para a vida, honrar as nossas palavras. E como é que a gente honra as nossas palavras? Fazendo as coisas de acordo com o que dissemos. Então preste bastante atenção, porque eu acho que é bem legal a gente ter atitudes equilibradas com as nossas palavras. Vamos falar da lua essa semana. Hoje, aliás, sexta-feira, fica minguante no signo de Virgem. Então é um momento muito propício para analisar, para ponderar, para separar o joio do trigo, para servir o mundo com o nosso melhor. Uma semana para organizar a vida, um tempo para a gente organizar nosso dia a dia, organizar aquelas gavetinhas, aquele armário, mas também organizar o nosso mundo interior. Então a lua minguante em Virgem, pede purificação, cuidado com a saúde. Então é bom para fazer exames, check-ups. E ao mesmo tempo, uma mensagem importante de organização interna e externa da vida. Signo de Virgem é um signo de Terra, como a gente sabe, muito prático, analítico, porque é regido por Mercúrio, objetivo também. Vamos falar da nossa afirmação positiva para essa semana, que inclusive pode nos ajudar muito. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que pegam e anotam essas mensagens num caderno e fazem como mantras depois. De repente pode ser uma ideia também aí para você. A afirmação positiva dessa semana diz assim, tudo está bem em minha alma. Ela permanece em paz e sempre mais feliz. Então essa é a afirmação para a gente colocar nossa vida no momento presente. Presentificar a vida é algo muito importante, é muito sério. Ficar no momento do agora, não se perder no futuro e nem se perder no passado. Um exercício que a gente tem que fazer constantemente. Hoje, o que está ao meu alcance? O que eu posso fazer? O que eu posso celebrar? O que eu posso realizar? É no momento presente que o futuro se desdobra. Números dessa semana, os números da sorte, a gente tem os números 7, 15, 27, 37, 40 e 50. Eu vou dar um destaque para o número 7, que é o número da espiritualidade. Incenso para essa semana, mirra, um aroma bom que promove a conexão com o divino, suaviza as nossas emoções e cria a elevação dos nossos pensamentos. Cor para essa semana é o laranja, cor da alegria de viver, do entusiasmo, do êxito, do sucesso. Afasta a melancolia, afasta a tristeza e nos coloca em contato com o melhor da vida. Pedra dessa semana é o Onyx, pedra linda, muito especial, que traz inspiração espiritual, pode ser usada também para proteção e autodefesa contra negatividades. Além de ser uma pedra poderosa, é uma pedra linda que pode ser usada no nosso dia a dia. Chegou aquele momento super mágico do nosso vídeo, onde a gente faz a nossa carta da semana, onde a gente busca o conselho dos oráculos para a nossa vida. E hoje eu estou aqui com o Baralho Cigano. O Baralho Cigano, esse baralho aqui lindo, colorido, você encontra no meu livro, Baralho Cigano, publicado pela editora Pensamento, em todas as livrarias do Brasil. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para você adquirir, receber aí na sua casa, aprender a usar o baralho para nortear a sua vida, usar o Baralho Cigano para trazer uma resposta, uma orientação, muito legal. Lá no meu site, andreamantovani.com.br, você encontra também como fazer as consultas comigo, de tarô e de astrologia. Atendo com um videochamada, com hora marcada, atendo também através de e-mail, e também com o WhatsApp. Você me manda suas perguntas e eu te envio por áudio as respostas. E junto com as respostas do tarô, as orientações do tarô, tem lá a consulta de WhatsApp, que você recebe um áudio falando sobre o seu signo solar, signo ascendente e a Lua. E também tem uma outra possibilidade, onde você recebe um estudo de vida, baseado no seu nome e na sua data de nascimento. Entra lá no meu site, está tudo bem explicadinho, você vai entender tudo muito fácil. E vai buscar a consulta ideal para o seu momento de vida. Vamos nos concentrar, pedir para que os deuses, os nossos anjos, o nosso eu superior, nos ajude a encontrar caminhos. E aí eu quero que você traga a sua pergunta, quero que você traga a sua angústia, ou a sua preocupação. E juntos, nós vamos tirar aqui uma carta do Baralho Cigano, pensando numa resposta, numa orientação para a nossa vida. Carta do Jardim. Essa carta, mais do que pergunta, mais do que responder a nossa pergunta, ela traz um novo questionamento. o que é que faz sentido para você? Será que isso que você está perguntando, será que isso que você está querendo, realmente faz parte do seu caminho, ou é necessário? Se for a resposta sim, então siga em frente. Se for não, dá uma olhadinha aí, vê como é que você pode refazer seus planos, buscar novas alternativas. Mas o conselho geral dessa carta é limpe o jardim, cuide do jardim. Ao invés de você esperar por resultados mágicos e imediatos, faça a sua parte, cuidando, limpando, buscando o seu mundo interior, tirando as ervas daninhas do coração e da vida, e acreditando, e tendo consciência de que existe um terreno fértil que pode trazer flores e frutos importantes. Mas agora é o momento de consertar a bagunça, organizar a casa, limpar o terreno e deixar esse jardim bem bonito. Então pense nisso, acho que é uma orientação bem interessante do Baralho Cigano. Espero que você tenha gostado dessa resposta, dessa orientação, e se você gostou do vídeo, compartilhe, comente, se inscreva aqui no canal, não deixe de me seguir nas redes sociais, arroba André Mantovani, você me encontra no Twitter, você me encontra no TikTok, você me encontra no Facebook e no Instagram, e todas as minhas redes sempre têm conteúdos muito legais para você viver melhor. Não deixe de acessar o meu site, andremantovani.com.br e fique ligado que sempre tem vídeos muito legais e coisas novas aqui no canal André Mantovani TV. Tchau, tchau!